Porque dançar a dois é muito bom! Eu hein? Espera até agora, pronta! Pô, que isso, meu amor? Tá tocando um pagodinho mesmo com os parceiros, dentro do pandeiro, tô não... Só um sapatinho! Increditando! É sério, pô! O pandeiro não deixa ela me ir embora, pô! Pandeiro! Pô, tô falando sério, esse pandeiro é uma águia! É uma águia, pô! Pandeiro! 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 Aplausos Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha!